O que é boba? Sei lá, não decidiu de pôr a língua. Primeiro você tem que treinar. Treinar com o que? Com um copo com o Gil, ué. Treinei pra abrir o copo todo e não acabou que não saiu em nada. É sério, olha o que eu escolhei, irmão. Uma receita antigona. Antes de eu beijar na boca, eu treinei chupando muitas xerecas. Muita, muita. Depois eu fui beijar na boca. Ô, tamanho infantil. Já foi experiente. Cache calarói, já faz um furinho no meio. É sério, é sério, se liga, irmão. Tá direito aqui na cadeira. Coloca assim na boca.